E a Polícia Civil concluiu as investigações sobre os ataques com pichações de símbolos nazistas e depredações em duas escolas municipais em contagem, na região metropolitana da capital. Quatro alunos foram identificados como os autores dos ataques. Um ponto celebrado pela Polícia Civil foi a celeridade nas investigações. Em poucos dias foram identificados os quatro alunos envolvidos nos atos de vandalismo contra duas escolas municipais em contagem. Foram menos de 15 dias, os fatos foram completamente elucidados e podemos dizer que a paz social foi reinstalada, porque sem dúvida foi um fato que trouxe um frisson muito grande, muitos questionamentos. No dia 29 de novembro, a escola municipal José Silvino Diniz amanheceu depredada e com pichações que remetiam ao nazismo. Já a escola municipal professora Maria Martins foi apenas danificada com pedras na parte externa. Os quatro envolvidos eram alunos das duas escolas e tinham entre 14 e 17 anos. Toda a ação foi combinada em aplicativos de mensagens e pelas redes sociais. Depois da entrega dos autos ao Ministério Público, os menores poderão ser indiciados judicialmente por atos análogos ao crime de racismo e também de dano ao patrimônio público, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Os infratores alegavam perseguição das escolas e um deles confessou se inspirar em um jogo de videogame que trazia uma missão de se vingar da instituição de ensino, onde o personagem sofria bullying. Já sobre a utilização de símbolos que remetem à ideologia nazista e armas, os jovens alegaram que fizeram apenas para causar espanto. Os diretores ouvidos, os funcionários da escola, eles alegavam que eram alunos com um comportamento complicado. Tinham algumas repreensões na ficha escolar deles. Um deles, ele alega que foi expulso da escola, a diretora inclusive foi ouvida, fala que não teve a expulsão, que ele foi comunicado que talvez não passaria de ano e os pais resolveram tirar ele da escola. Então, se sentiram perseguidos nesse sentido, de acordo com eles. Depois do ocorrido, ficou alerta para os pais. O uso de redes sociais pelos menores precisa ser monitorado. Durante as investigações, foi apurado que todo o planejamento se deu via rede social, por celular, tanto por redes sociais e aplicativos de conversa. Então, a gente orienta que crianças, adolescentes, sejam acompanhados diariamente, monitorados com seus celulares. Porque o celular hoje em dia, ele é uma ferramenta que alcança um grande público e pode praticar crimes e atos infracionais nesse sentido.